A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É só você assinar aqui pra mim Garota, eu cansei de tentar te avisar Nath, pelo amor de Deus Eu não sei nem por onde eu começo Você vai ficar sem comigo até quando? Por que você nunca tá do meu lado? Garota, você só faz besteira Eu já tenho os meus problemas pra resolver Não vou ficar resolvendo os seus também Olha, eu já tô te avisando Que dessa vez eu não vou te acobertar Mas Cris, dessa vez é urgência Por favor Olha Será que você não entende que ninguém te suporta mais, garota? Mas eu te suporto E olha que você fala no meu ouvido todo dia E eu não reclamo de nada Cris, tá aqui Eu não quero a sua opinião Eu só preciso da sua ajuda Se você falar sim, tá tudo ótimo Se você falar não, tá tudo bem também E outra coisa Se eu precisar escutar a sermão Eu vou lá com o pastor da igreja E não vou procurar você Ai, chato Eu escutei, viu? Tá bom Então você é chata pra caramba Você é insuportável Você é metida e burra Burra? Burra Será que você não percebe que a Sofia é uma babaca com você? Eu estou aqui todos os dias te ajudando Mas ela Só te procura pra fazer trabalho Isso não é nada justo com você Acorda, Cris Acabou? Acabei Não sei porque perdi meu tempo Você pode até estar certa sobre a Sofia Eu não sou cega Muito menos burra Eu sei o que está acontecendo Mas Você tem que entender que eu só fiz isso pra elas pararem de me zoar E me fuderem no propósito Só isso Não sabia disso Desculpa, Cris Eu falei todas essas coisas porque você Me irrita um pouquinho Não foi por não Tá bom O que você quer? Pra falar a verdade Nada Como assim, nada? Não, nada que você possa resolver por mim Só quero que você me fale o que você faria na minha situação O que é isso daqui? Eu não sei como que eu vou resolver Tá bom Mas você quer que eu seja sincera? Ou que eu fale o que você quer ouvir? Não quero mais nada Tá bom? Eu posso resolver isso sozinha Eu consigo resolver isso sozinha Bom, eu aproveitaria que nossos pais só vão chegar mais tarde e sumiria Sim, eu teria paz não Engraçado Eu penso na mesma coisa Todos os dias, imagina Não, a gente tem uma sintonia assim de irmãos muito boa Dá logo essa advertência, vai Eu assino, falsifico a assinatura da mãe e pronto Vai Sério? Obrigada Não Por quanto tempo você vai ficar jogando isso aqui na minha cara? Eu posso desistir e aí pronto Não, de jeito nenhum Aqui Desculpa, Cris Bom, aproveitando que eu tô salvando essa vida Eu lembrei que hoje é o seu dia de limpar a casa, né? Olha Eu queria tanto assistir a minha série, irmãzinha É... mas assim... Eu vou limpar a casa Pode deixar Obrigada, Cris Obrigada, Cris